Olá pessoal, eu sou o Paulo Echebarria e este é o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo em português para você. Música Dezenas de estudantes foram resgatados de sequestradores no noroeste da Nigéria e voltaram para casa nesta sexta-feira. Eles foram sequestrados há mais de uma semana por homens armados que invadiram o colégio interno onde estudam, na cidade de Kankara, e levaram centenas de alunos. As autoridades nigerianas disseram que os serviços de segurança os resgataram na quinta-feira, embora não esteja claro se todos eles foram trazidos de volta. O sequestro se assemelha ao ocorrido em 2014 de mais de 270 estudantes levados por um grupo militante islâmico no nordeste do país. Até hoje, apenas cerca da metade das meninas sequestradas foi encontrada ou libertada. As outras podem estar mortas ou vivendo em casamentos forçados com guerrilheiros extremistas. Um pastor com deficiência auditiva vai a julgamento na Malásia. Ele é acusado de assédio sexual. O pastor sul-coreano Ji Hoon, de 54 anos, é acusado de molestar dois homens sexualmente nos anos de 2013 e 2017. O religioso tem problemas auditivos, assim como as vítimas do assédio. Segundo a acusação, os dois jovens de 20 anos foram apalpados e beijados pelo pastor. Durante a audiência no tribunal, Ji Hoon alegou que não compreendia a linguagem de sinais da Malásia. Os advogados de defesa pediram uma nova sessão com um intérprete internacional da linguagem de sinais. Se condenado, o pastor sul-coreano pode pegar até 10 anos de prisão. A Microsoft informou que encontrou um software malicioso ligado ao ataque massivo de hackers russos. A informação foi divulgada por funcionários do governo americano nesta semana. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos emitiu uma recomendação de segurança cibernética na quinta-feira. De acordo com uma fonte não identificada, os hackers fizeram uso dos serviços em nuvem da Microsoft ao invés de entrar na infraestrutura corporativa da empresa. Tanto a Microsoft quanto a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos disseram que os hackers usavam vários métodos de invasão dos sistemas e que continuam investigando o caso. Na Argélia, cresce a expectativa pela volta do presidente Abdel Medjid Tebouni. Ele teve Covid-19 e buscou tratamento na Alemanha. O presidente de 75 anos assumiu o poder na Argélia no final do ano passado. Ele foi eleito com a expectativa de conduzir reformas importantes no país de quase 35 milhões de habitantes que depende da exportação de petróleo e gás. Mas em outubro, ele contraiu a Covid-19 e fez o tratamento na Alemanha. A longa ausência de notícias sobre o estado de saúde do governante trouxe um clima de incertezas ao país. Para tranquilizar a população, Tebouni gravou este vídeo explicando como está a recuperação dele. Abatido, ele pediu mais duas ou três semanas para se recuperar completamente e voltar à rotina de trabalho. E agora um intervalo rapidinho e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenoticias. A economia de Cuba encolheu 11% em 2020 devido à pandemia e às sanções mais duras dos Estados Unidos. Foi o que disse o presidente Miguel Díaz-Canel em uma sessão de fim de ano do Parlamento Cubano. O presidente cubano garantiu que a economia estatal vai crescer de 6% a 7% no próximo ano. Mas, no mesmo dia, o ministro da Economia, Alejandro Hill, disse que levaria dois anos para Cuba se recuperar da forte contração deste ano. O presidente falou também que continua aberto a melhorar as relações com os Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, já prometeu revogar algumas das sanções de Trump a Cuba, como restrições a viagens e remessas, por exemplo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que houve um progresso substancial nas negociações comerciais do Brexit, mas que superar o impasse na pesca ainda seria muito difícil. A declaração foi feita após uma ligação com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na quinta-feira. Ursula von der Leyen disse pelo Twitter que, apesar dos avanços, superar as diferenças em relação à pesca vai ser muito desafiador. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também fez um post no Twitter dizendo que o tempo é curto demais e a posição da União Europeia precisa mudar substancialmente. Os dois lados tentam garantir quase um trilhão de dólares em comércio de tarifas e cotas a partir de 31 de dezembro, quando acaba a transição. A Coca-Cola vai demitir 2.200 trabalhadores em todo o mundo, incluindo 1.200 nos Estados Unidos. A multinacional, maior fabricante de refrigerantes do mundo, disse em comunicado que as consequências da pandemia de covid-19 aceleraram o processo de reestruturação da empresa. A Coca-Cola já tinha oferecido em agosto programas de demissão voluntária para 4 mil trabalhadores nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Eles não divulgaram o número de funcionários que aceitaram o pacote e também não deram detalhes sobre o cronograma para as demissões. Cerca de 500 cortes de empregos serão na área metropolitana de Atlanta, onde fica a sede da multinacional. No Japão, a cidade de Osaka enfrenta dificuldades para tratar os pacientes de covid-19. 80% dos leitos hospitalares locais estão ocupados. A terceira maior cidade do Japão, com quase 2,7 milhões de habitantes, enfrenta pressão no sistema de saúde. Um hospital provisório teve que ser montado às pressas, já que 80% dos 160 leitos existentes estão ocupados e o número de pacientes continua a aumentar na terceira onda de contaminações. A unidade temporária é destinada a doentes graves. Ele conta com 30 leitos e será atendido por 130 profissionais de saúde, muitos deles recrutados às pressas em cidades vizinhas. Um dos hospitais gerais de Osaka também passou a receber apenas pacientes da covid-19. As pessoas que estavam internadas por outros motivos foram transferidas. O problema é que 30 médicos pediram demissão por não suportarem mais a pressão do trabalho durante a pandemia. A Prefeitura da cidade fez um apelo para que a população evite viagens desnecessárias até o dia 29 de dezembro e que as reuniões neste período devem ser limitadas a cinco pessoas. Os bares e restaurantes de Osaka estão fechando mais cedo para evitar aglomerações noturnas. Quando a porta do carrinho da vacina se abre no aeroporto de Singapura, o frio abaixo de zero do interior vira vapor ao entrar em contato com o ar quente. A cidade-estado de 5 bilhões e 700 mil habitantes espera que as primeiras injeções da vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech cheguem já deste mês. Singapura é o primeiro país da Ásia a aprovar a vacina. Com tecnologias de transporte de cargas ultra-frias, ela quer se tornar o centro regional de carga aérea na distribuição de vacinas contra a covid-19. A vacina da Pfizer, que atualmente está sendo administrada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, precisa ser armazenada a menos de 70 graus. Os locais de teste de coronavírus em Sydney, na Austrália, tiveram longas filas nesta sexta-feira. O motivo são as restrições de fronteira por causa de 28 novos casos de covid-19. A origem das novas infecções ainda não foi encontrada. As autoridades de saúde temem que as infecções possam ter se espalhado para outras áreas da cidade mais populosa da Austrália. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison pediu nesta sexta-feira que as pessoas fiquem calmas e sigam as instruções das autoridades de saúde. O estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, pediu para cerca de 250 mil pessoas das regiões afetadas ficarem em casa por pelo menos três dias. O painel da OMS sobre coronavírus mostrou que o número total de casos confirmados atingiu 72,851,747, com o número de mortes em todo o mundo agora chegando em 1,643,339. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O número total de casos de covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou 17 milhões nesta quinta-feira, o que torna o país líder em casos e mortes. O Brasil registrou 69,826 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total nacional para 7,110,434. O número de mortos no país já é de 184,827. O número de casos nas Américas atingiu 31,216,880, com a Europa e o Sudeste Asiático, relatando 22,884,885 e 11,502,390 casos, respectivamente. O cirurgião Feng Yuxun e a esposa dele, Duun Ling, moram em Huan, a cidade onde foram registrados os primeiros casos conhecidos de covid-19. Apesar da rotina já estar finalmente voltando ao normal, eles dizem que a vida mudou para sempre por causa do coronavírus. No final de 2019, o casal de Yu Han, Duan e Feng começaram a ouvir trechos em grupos de bate-papo do hospital sobre uma doença que estava aparecendo nas enfermarias da cidade. Em pouco mais de um mês, Feng se tornaria um dos primeiros casos da doença que veio a ser conhecida como covid-19, que desde então infectou mais de 74 milhões e matou mais de um milhão e meio de pessoas em todo o mundo. Ele testou positivo no dia 3 de fevereiro. Naquela época, já havia muitos pacientes não diagnosticados aparecendo em Wuhan. É por isso que ainda não sabemos como ele foi infectado. Para Duan, o marido provavelmente pegou a doença no hospital onde trabalha. Mas o casal também morava perto do mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, onde vários casos iniciais foram relacionados, o que levou à descoberta da doença. Feng teve sorte. Embora 13.869 pessoas morressem de coronavírus em Wuhan, ele sofreu apenas um caso moderado. Duan também acredita que é possível que ela mesma tenha contraído o vírus, já que sentiu alguns dos sintomas na mesma época. Mas os testes em Wuhan eram poucos para muita gente nos primeiros meses de 2020 e estavam limitados aos profissionais de saúde da linha de frente e aos pacientes graves. Quando o Feng entrou no hospital, ele estava com febre alta. A frequência cardíaca em repouso estava acima de 100 batimentos por minuto e as radiografias de tórax pareciam vidro fosco. Duan caracterizou a época como surreal. Com a voz embargada, ela fala sobre os momentos difíceis que passaram separados durante a doença. Quando eu estava sozinha, assisti ao vídeo dele tocando violão no dormitório durante seu estudo no exterior em 2019. Mas essa epidemia não me fez chorar nenhuma vez e sempre acreditei que conseguiríamos superar isso. Duan diz que parentes e amigos ainda temem que a doença de Feng possam voltar. Eles também podem ter essa preocupação se formos a uma festa com eles, então preferimos não ir. Portanto, ainda haverá algumas coisas desconfortáveis em meu coração. Hoje, a cidade praticamente voltou ao normal. Desde maio, nenhum novo caso de covid-19 foi registrado. As ruas, bares, mercados e restaurantes já estão lotados e o casal pensa no futuro. Duan diz que a parte mais difícil do período foi colocar em espera os planos para conceber um filho por meio da fertilização in vitro. Mas o casal já voltou a planejar um tratamento de fertilidade. De acordo com Duan, o marido aprendeu a cuidar mais da família e passou a ligar para a mãe várias vezes por semana. A vida é, na verdade, bastante curta e também é um processo com muitas surpresas. Cada dia de paz e tranquilidade é realmente muito precioso. Portanto, vamos valorizar mais o nosso tempo juntos no futuro. E agora uma pausa, é rapidinho, e a gente volta em instantes. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Imagens de drones feitas em Wailevu, nas Ilhas Fiji, nesta sexta-feira, mostram o rastro de destruição deixado pelo ciclone Iaza. Edifícios danificados e campos parcialmente inundados, depois que chuvas torrenciais e ventos fortes atingiram o arquipélago. Os ventos chegaram a 285 quilômetros por hora. O ciclone Iaza, considerado uma tempestade de categoria 5, atingiu a província de Bua, na ilha de Vanua Levu, ao norte, na noite de quinta-feira. Dezenas de casas foram destruídas, enquanto a energia elétrica foi cortada em algumas áreas. As estradas foram bloqueadas por árvores caídas e enchentes. As mortes de um homem de 45 anos e um bebê de três meses foram confirmadas pelo primeiro-ministro de FIDE, Frank Bain Marana. O governo declarou estado de calamidade pública. A tempestade enfraqueceu, mas as preocupações continuam. Iaza passou para a categoria 2 e segue em direção ao sul do arquipélago. E no Japão, policiais, bombeiros e defesa civil tentam desbloquear estradas fortemente atingidas pela neve. No centro do país, mais de mil carros estão presos em congestionamentos. Uma forte nevasca atingiu o país oriental nesta semana, provocando densas camadas de gelo nas estradas do país. Longas filas de congestionamento se formaram em algumas rodovias. Motoristas passam horas em seus veículos à espera dos desbloqueios. Três deles se sentiram mal nas últimas horas e tiveram que ser resgatados. Em alguns casos, a neve forma camadas com mais de um metro de altura. Equipes do Serviço de Autodefesa se concentram num trecho entre as cidades de Nigata e Gumma. Elas tentam desobstruir pista, mas o trabalho é lento e muito difícil. Bombeiros, policiais e socorristas recebem comida, gasolina e cobertores enquanto fazem o trabalho de remoção da neve. E agora vamos falar de boxe. O mexicano Canelo Alvarez disse que está pronto para lutar contra o invicto campeão dos pesos médios da World Box Association, o inglês Callum Smith. A luta acontece neste fim de semana no Texas, Estados Unidos. O mexicano Alvarez, de 30 anos, tem 53 lutas, com uma derrota, dois empates e 36 nocautes. Ele venceu a quarta categoria de peso há pouco mais de um ano, quando nocauteou Sergei Kovalev para levar o cinturão dos meios pesados. Mas o inglês, Smith Callum, será o maior desafio até o momento. Smith nunca perdeu uma luta e tem 19 nocautes na carreira em 27 lutas. Os dois têm a mesma idade e prometem uma super batalha para este sábado. A luta está marcada para acontecer no Wallamu Dome, em San Antonio, no Texas, e será a primeira vez que os dois boxeadores lutarão desde 2019. O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ele venceu Messi e Cristiano Ronaldo na disputa. Lewandowski se destacou como artilheiro em três competições vencidas pelo Bayern de Munique, a Liga dos Campeões da Europa, a Supertaça e o Campeonato Alemão, a Bundesliga. Além disso, o atacante de 32 anos ajudou a Polônia a se classificar para a Euro deste ano. Esta é a primeira indicação do jogador como o melhor do mundo. As 11 premiações anteriores foram vencidas por Messi e Cristiano Ronaldo. Lewandowski se declarou orgulhoso e dedicou o prêmio aos companheiros do Bayern. Nas outras categorias masculinas, foram eleitos o goleiro Manuel Neure e o técnico Jurgen Klopp. Entre as mulheres, a lateral Lucy Bronze, do Manchester City, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A Sony Corporation disse nesta sexta-feira que está retirando o jogo Cyberpunk 2077 da empresa polonesa CD Projekt, na loja online da PlayStation. A empresa também está oferecendo reembolso total aos compradores. O anúncio veio depois que os jogadores reclamaram que o jogo estava cheio de bugs e derrubou em quase 20% o valor das ações da CD Projekt. A retirada do jogo foi um golpe para o maior desenvolvedor de jogos para videogames da Polônia, cujas ações caíram diante da fúria de gamers desapontados. A empresa disse no Twitter que estava trabalhando duro para trazer o Cyberpunk 2077 de volta à PlayStation Store o mais rápido possível. Cinemas e teatros da França sofrem prejuízos com a pandemia do coronavírus. Eles só devem reabrir na segunda semana de janeiro. Donos de cinemas e teatros da França tiveram um ano difícil por causa da pandemia. A maioria das casas não pôde funcionar nem seis meses devido às medidas de isolamento social. Havia a expectativa de que o fim da quarentena para o Natal reativasse os serviços, mas os números da doença ainda preocupam e o governo manteve a postura de cautela. Estamos mesmo perplexos e até um pouco zangados. Dá para ver que no supermercado, shoppings e no meio de transportes público tem gente por toda parte. Na verdade, todos os padrões de prevenção de epidemias podem ser cumpridos nos cinemas. A pressão dos custos operacionais do setor aumenta a cada dia. Os investimentos feitos para a adequação das casas de exibição também pesam no orçamento. Por causa da pandemia, toda a nossa empresa de triagem sofreu perdas econômicas de mais de 60 milhões de euros. A pandemia turbinou o crescimento dos serviços de streaming de vídeo por assinatura como Netflix e Disney+, que já vem produzindo filmes de primeira linha. E com as grandes franquias de Hollywood chegando simultaneamente às TVs, será que os cinemas ainda são tão atrativos assim? O ano de 2020 foi marcado pelos anúncios de gigantes do entretenimento e das telecomunicações sobre novas estratégias de distribuição de conteúdo. E todas essas estratégias passam pelo streaming de vídeo para atrair diretamente os espectadores. A Warner Bros. anunciou que todos os lançamentos de 2021 serão simultâneos nos cinemas e na HBO Max, incluindo os aguardados Matrix 4, Dune e Mulher Maravilha 1984. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá e um bom fim de semana. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho. A sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Mundial Telenotícias Brasil. Mundial Telenotícias Brasil. Mundial Telenotícias Brasil. Mundial Telenotícias Brasil.